Fala galera, aqui é a Manny do canal Café Maníaco. E aqui é o Marcelo do Lost Games X. E dando continuidade a nossa série de jogos obscuros. Neste vídeo vamos apresentar para vocês mais alguns bons títulos que simplesmente passaram despercebidos ou foram esquecidos com o tempo. E caso você é novo no canal ou caiu aqui de paraquedas neste vídeo, te convido a conferir as partes anteriores desta série. Vou deixar os links na descrição. Então vocês já sabem, preparem suas xícaras. E roda a vinheta! E já vamos começar o nosso vídeo com uma sugestão do Fábio Hatcher. Steel Empire é um shooting app de rolagem lateral que foi desenvolvido pela Hot B e publicado pela Flying Edge, que é uma divisão da Aclan Entertainment para o Mega Drive no ano de 1992. Esse game mais tarde foi portado para o Game Boy Advance em 2004 e também para o 3DS em 2014. O game inicia-se como um filme de guerra dos velhos tempos. O futuro é a Idade do Aço, onde uma ditadura militar chamada Motorhead escravizou toda a população humana. A única esperança de liberdade é a República de Silverhead, que conseguiu permanecer independente e possui uma força aérea pequena, mas de elite, cujo símbolo é uma águia de prata com uma estrela entre as suas asas. Embora reduzido em números pelas legiões de Motorhead, os Silverheads são conhecidos tanto pela tecnologia avançada de seus aviões, quanto pela habilidade aérea de seus pilotos. Silverheads são a única esperança e só eles têm a vontade e as armas que são capazes de derrubar o regime de Motorhead. Steel Empire possui algo notável entre os jogos de navinha. Os seus designs estéticos são únicos e possuem também uma ambientação do final do século XIX, de um mundo totalmente alternativo. As aeronaves, os armamentos, os power-ups, os ambientes, os inimigos e os chefões do game são caracterizados com elementos steampunk. Shura no Moon é um jogo de ação e estratégia, de comandos baseados em turnos. Ele é inspirado no anime e mangá de mesmo nome. O game foi desenvolvido pela SIS e publicado pela SEGA no ano de 1992, exclusivamente no Japão. A história gira em torno de Tsukomu, um jovem que dominou várias técnicas de Karate. Ele foi à cidade em busca de um Dojo, procurando um desafio para provar a si mesmo que ele já dominou as artes marciais. Uma jovem o ajuda. Ela é neta do chefe do Dojo e ela o recomenda a não se envolver com o lugar. Mas Tsukomu ignora o aviso e insiste em continuar a sua busca. As batalhas são simples. O jogador controla Tsukomu, selecionando entre vários comandos de uma lista para executar diferentes ataques e manobras ofensivas ou defensivas no momento apropriado. Com os resultados se mostrando em cutscenes animadas, as lutas só terminam quando zeram o HP do oponente. E com isso a história avança. Mas caso seu HP zere durante a luta, então é game over. A Dinosaur's Tale foi um game de dinossauros acima da média de seu tempo. Hoje esse game parece ser pouco conhecido. Foi desenvolvido pela Funcom e publicado pela Hightech Entertainment para várias plataformas, inclusive para o Mega Drive em 1994. O game é baseado no filme animado de 1993, produzido por Steven Spielberg, no qual dinossauros inteligentes retornam à Terra. O jogador escolhe entre Cecília e Louie para percorrer os estágios cheios de obstáculos até chegar ao final. O cenário destes níveis são em vários locais de Nova York, incluindo um estúdio de TV e um circo, que mantém os dinossauros enjaulados como objetos de exposição. Os outros níveis são com você controlando um dos personagens dos dinossauros, por exemplo, andando de skate na caminhonete como Rex. Ou voando como Elsa, sobre o parque enquanto coleta os balões. Itens podem ser comprados através do menu depois de pausar o jogo. Cada item irá custar uma certa quantidade de bolhas que emergem dos inimigos depois de derrotados. Esse jogo foi mais uma boa sugestão. La Bade Smorts foi feito originalmente para PC pela Locomalito e Grisor em 2010. Depois o game foi importado para várias plataformas. A versão do Mega Drive foi lançada no ano de 2011 pela Locomalito. Para mais informações e detalhes sobre este game, vou deixar na descrição uma análise feita pelo canal Mega Drivianos. Realmente vale muito a pena vocês conferirem. Fujichi no Umi no Nádia, ou Nádia The Secret of Blue Water, é um anime japonês inspirado nas obras de Júlio Verne, 20.000 Éguas Submarinas e As Facenhas do Capitão Nemo. A série segue um jovem inventor chamado Jen e uma ex-atriz de circo chamada Nádia, que deseja voltar para sua casa na África. Foram lançados jogos baseados no anime para diversas plataformas. A versão Mega Drive foi licenciado em 1989 pela NHK, Gainex, Grupo Tech e pela Toho para ser desenvolvido e publicado pela Lancome no ano de 1991. Visto de cima com uma perspectiva 2D, o game é semelhante a um tradicional action RPG. Só que não há elementos de combate no jogo, e é a história mesmo que é o tema central. Para progredir, basta conversar com as pessoas, obter dicas e informações, realizar favores e coletar itens para resolver puzzles. Com isso, os eventos avançam na trama de cada área. O jogo é dividido por capítulos, e ao completar todos os eventos de cada um, no início do próximo capítulo, O game vai disponibilizar o password, para permitir que o jogador continue a partida ali. O game nunca teve um lançamento oficial fora do Japão, mas existe um patch de tradução feito por fãs para o inglês lançado em 2011. Crystal Ponytail Crystal Ponytail é um jogo de aventura voltado para um público mais infantil, principalmente para as meninas. Foi desenvolvido pela Artec Digital Entertainment, e publicado em 1994 para o Mega Drive. No game, o jogador controla uma pônei chamada Crystal, que tem como missão salvar seus amiguinhos, que foram aprisionados pela bruxa, que controla todo o reino de Ponyland. Crystal deve cuidadosamente explorar todos os arredores, e encontrar as gemas, que estão espalhadas por vários lugares, e depois usá-los, onde seus amigos pôneis aprisionados estão para liberá-los. É claro que, como sendo um jogo indicado para o público infantil, as suas mecânicas são bem simples e acessíveis. Inclusive, Crystal não ataque nem mata os adversários. Eles praticamente não existem no game, ao menos não na forma tradicional. Os gráficos são extremamente coloridos, com boas animações visuais, justamente para atrair a atenção dos pequeninos. Pugsy é um jogo de plataforma e quebra-cabeça. Foi desenvolvido pela Traveler's Tales, e publicado pela Psyknosis, em 1993 para o Mega Drive, e para diversas plataformas. O personagem Pugsy é um alienígena laranja que ficou encalhado em um planeta desconhecido. Os habitantes deste mundo roubaram sua espaçonave. O seu objetivo, então, é se aventurar pelas fases até recuperá-la, para sair do planeta e voltar para sua casa. O game possui um modo Junior, que pode ser acessado na tela de título. Esse modo básico é para jogadores iniciantes. Os layouts são os mesmos do jogo principal. Uma curiosidade é que esse game possui uma pegadinha feita pelos desenvolvedores da Traveler's Tales. Caso o game seja jogado por uma ROM baixada da internet, o game executa um teste após o quinto nível. E se uma SRAM for encontrada, ela exibirá uma mensagem de aviso dizendo ao jogador para jogar uma versão de cartucho do game em vez desta cópia boba. Esse recurso antipirataria visava combater somente as copiadoras ilegais de cartuchos que existiam na década de 90. Porém, esse método se provou ser muito eficiente, até mesmo contra as ruas da internet nos dias atuais. As versões do Sega CD e Amiga não possuem este recurso antipirataria. E aí, vocês que chegaram ao final do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever, caso não seja inscrito aqui no Café Maníaco. E também de dar uma passadinha no meu canal, o Last Games X. E caso vocês conheçam jogos que provavelmente sejam desconhecidos do grande público, quero que deixem nos comentários. Então é isso, pessoal. Até a próxima e... Tchau, tchau. Beijo maníaco.